O item de número 21, processo número 48.004055 de 94, alteração do regime de exploração da usina hidrelétrica suíça, autorgada a empresa Energest S.A., localizada no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. Relator diretor de Rodo Alves Santana. Aqui também um processo semelhante a tantos outros que já julgamos aqui, a Energest, se utiliza dos benefícios das parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo vindo da lei 10.848, para mudar o seu regime de concessão de serviço público para produtor independente. Essa usina hidrelétrica suíça, ela é objeto da segregação na Excelsa. Foi instruído pela SCG pela nota técnica 110 de 2013. A SCG também já preparou a minuta de contrato de concessão, porque essa usina está no contrato de concessão junto com uma outra. Como a outra vai continuar com o mesmo regime, então é necessário que se faça um novo contrato de concessão para a UHA Suíça. A Procuradoria quer se manifestar, senão vou direto para o dispositivo. Diante do exposto que é conta do processo aí listado, voto por alterar o regime de exploração da usina hidrelétrica suíça, autorgada a Energest S.A., localizada no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. E como aprovar a minuta do segundo tema aditiva ao contrato de concessão 003-2007, novo contrato de concessão conforme minutos anexos que visam respectivamente segregar e regular a exploração da UHA Suíça. Se é aditiva, é porque vai ficar só com uma usina e o novo é porque o outro contrato de concessão. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam que a diretoria decidiu por alterar o regime de exploração da usina hidrelétrica suíça, autorgada a empresa Energest S.A., localizada no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. Nos termos do voto, o relator. Próximo. Próximo.